E um som, ah, 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 e um som. Música Ficou no seu lugar Que que eu vou fazer Sem teu amor Tô vivendo Mas não tenho paz A lembrança Que você deixou Dói demais Música Tá doendo sim Tá doendo em mim A saudade que ficou Do seu lugar Se você soubesse a minha dor Eu aposto que voltava atrás Porque a solidão que agora estou Dói demais Como eu vou dizer Que eu perdi você Pra quem perguntava Eu vou nos dois Posso imaginar Vou me machucar E ficar chorando depois Diz o que fazer Pra te convencer A voltar pra junto de mim Seja como for Sem o teu amor Essa dor é muito ruim Vem que eu não aguento mais Viver aqui sozinho Porque sem teu carinho A vida é solidão Vem nesse momento E traz de volta o meu sorriso Eu vim porque eu preciso Do teu coração Vem que eu não aguento mais Viver aqui sozinho Porque sem teu carinho A vida é solidão Vem nesse momento E traz de volta o meu sorriso Eu vim porque eu preciso Do teu coração